Olá, estudantes de inglês! Bem-vindos à sua aula especial de inglês! Bom, então vamos começar aqui para não tomar muito tempo. O principal, o mais importante do inglês é o quê? Verbo to be. Então é com ele que a gente começa essa aula. Verbo to be, ele tem duas traduções, ser e estar. Então o verbo to be também, ele é diferente porque ele não utiliza auxiliares, né? Quando a gente vai fazer pergunta ou quando a gente vai deixá-lo no negativo. O verbo to be, ele tem outra coisa interessante em relação a ele, porque ele muda três vezes quando ele é conjugado no presente. Então o verbo to be, conjugado, ele é o am, is e o are, né? Então a conjugação vocês já estão carecas de saber, né? Que é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Muito bem! Lembrando também do verbo to be no passado. Ele tem duas conjugações diferentes, né? Uma para o singular e outra para o plural. Então I, he, she e it a gente usa o was. We, you e they were, tá? A pronúncia é were, não é where. Muito bem! Bom, então aqui está dizendo que o verbo to be muda quando é conjugado, exatamente o que eu falei, né? Am, is e are no presente. No passado ele fica was e were. E também aqui está dizendo que o verbo não utiliza auxiliares. Então essa primeira página aqui do slide number two, vocês vão ter um resumo disso que eu acabei de falar para vocês, tá? Então lembrem que o verbo to be tem duas traduções, ele pode ser ser, pode ser estar, tá? E no passado ele fica was e were. Seguindo no slide number three, nós vamos praticar como que a gente usa o verbo to be, e quando que a gente usa e onde a gente coloca o verbo, tá? Então aqui vocês vão ver que vai ter perguntas, então lembrem que na pergunta o verbo to be troca de lugar com o sujeito. Por exemplo, eu vou falar assim, você é médico, por exemplo. Então eu vou falar, you are a doctor. Eu vou estar confirmando, né? Eu estou afirmando que você é um médico. Agora se eu for perguntar, você é médico? Eu vou perguntar, are you a doctor? Então, afirmando, you are a doctor. E perguntando, are you a doctor? Então aqui a gente tem algumas frases para vocês completarem com o verbo to be correto, né? No local correto. Então onde vocês estão vendo essas lacunas, é para vocês acrescentarem o verbo to be. No presente ou no passado, dependendo da frase. Bem tranquilo, né? Verbo to be, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem que saber. Verbo to be, ser. To be, estar, tá? Lembrem que o be, ele é utilizado também, né? Porque normalmente a gente só vê ele conjugado, mas se eu for usar, por exemplo, no futuro, eu seria, eu serei feliz, vamos dizer essa frase, eu vou usar o be mesmo. I will be happy. Eu não vou usar I will am happy. Não. I will be happy. Eu seria feliz. I would be happy. Eu utilizaria o auxiliar ali, o would, ok? Então só para lembrar esse detalhezinho para vocês. Let's move on. Vamos seguir em frente. Verbos mais utilizados em inglês. Então vocês estão acostumados a ver, né? Os verbos regulares, separados dos verbos irregulares. Aqui nessa lista a gente tem verbos, né? São 10 verbos, tanto regulares quanto irregulares, que são primordiais, que são muito importantes para vocês saberem, tá? Como usar a tradução, para que serve o passado e tudo mais. Bom, a gente começa aqui com believe, que é um verbo regular. Passado fica believed, significa acreditar. To do, passado, did, fazer, tá? Lembra que ele é um auxiliar para perguntas também, né? Então, muitas vezes vocês podem ver a seguinte pergunta. What do you do? Né? Como que, o que significa do duas vezes? Essa pergunta, ela é a seguinte. What do you, esse primeiro do é o auxiliar para a pergunta, e o último do é o verbo fazer. Então essa pergunta é, o que você faz? What do you do? Então o passado é did, né? Então se eu quero contar o que você fazia, What did you do? Né? O que que você fez? Give, passado gave, é o verbo dar. Go, passado went, olha isso como fica diferente. Went, é o verbo ir, tá? Ir de um lugar para outro, tá? Então ir para a escola, ir para a casa, ir para o supermercado, você sempre vai usar o para, né? Usando com o go, tá? E você tem que usar o to. Esse para é o to que você usa depois do go, tá? Go to school, vá para a escola, ok? Não confundam com o futuro, porque em português a gente fala, né? Ah, eu vou fazer comida. Aí você pensa, I go make food. Não, gente. O go é ir de um lugar para outro. Quando é futuro, esse vou fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, você vai usar o auxiliar do futuro, que é o will, alright? Bom, mas continuando. O have, passado fica had, é o verbo ter, tá? No, passado new, né? Lembrem que quando o k tá junto com o n, ele fica mudo. Então, know, knew, verbo saber. Se, saw, ver. Sleep, slept, dormir. Walk, walked, andar ou caminhar. Want, wanted, querer. Ok? Então, esses são dez verbos primordiais do idioma inglês que vocês precisam saber. Gente, treinem em casa, criem frases, tentem memorizar. Eles são muito importantes, gente. A partir daí, a partir do conhecimento de todos esses itens que estão nessa aula, que vocês vão conseguir desenvolver o idioma, tá bom? Então, isso aqui é o básico, é o mínimo para vocês saberem estando, né, nesse nível que vocês estão agora. Bom, aqui a gente vai acrescentar algumas coisas que vocês não viram, ouviram bem pouquinho. São palavras de ligação. São palavras que a gente usa no meio de frases em inglês para conectar as palavras, né, para fazer a frase ter sentido, ter uma fluência. Porque, às vezes, a gente quer falar, mas a gente falta aquelas palavrinhas para a gente conectar uma palavra a outra. Essas são as palavras de ligação. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de algumas muito importantes. A gente começa com o because, que é o porquê, quando a gente está dando uma resposta, uma explicação. Então, because, tá? Não é because, tá? Because. Então, tem um exemplo aqui. Tentem entender o exemplo, tá bom? I came here because I need to talk to you. Então, need é o verbo precisar, também é muito utilizado, tá? E talk, conversar. Like, a gente conhece como o verbo gostar, mas o like também significa como. Ah, como eu, like me. Então, a gente usa nesse sentido. I want to have a long marriage like my parents. Então, lembrem que parents é pai e mãe, né? Pais. Não são parentes, tá? Parentes em inglês é relatives. Então, seguindo, nós temos and, que é o e, né? E. I work, they work and study at the university. Ok? Work and study. Then significa depois. Ah, teacher, mas não é after, depois? Sim. After é depois, mas isso aqui é quando eu vou dar uma sequência. Ah, eu vou, eu vou lavar a louça aí, então, e depois de lavar a louça eu vou enxugar. Por exemplo, tá? Então, eu vou usar esse then nesse sentido. Algo que eu vou fazer na sequência, tá? Quando eu tô indicando uma sequência. Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó. Will buy a house first. And then a new car. Então, eu tô seguindo uma ordem. Uma casa e depois, e então, um carro. But é o mas, né? Mas, sem i, né, gente? Por favor, mas, porém, contudo, e tretanto, todavia. É sem i em português. Tá? Então, mas é o but em inglês. I did the homework, but I'm not sure if it's correct. Então, I'm not sure significa eu não tenho certeza. Tá? I'm not sure. Se eu quero dizer eu tenho certeza, eu vou dizer assim, I'm sure. Muito importante também essas duas frases. I'm sure, tenho certeza, I'm not sure. Não tenho certeza. So significa, então, a gente pode usar muito pra conectar frases. I didn't have money, so I borrowed from my sister. Então, borrow é o verbo pegar emprestado, né? Aí tá no passado, borrowed. Então, peguei emprestado. A, olha aí, esse A é uma pegadinha, né? Todo mundo acha que A é A mesmo. Mas não, gente. A em inglês é um ou uma, tá? He is reading a book while he waits for her. Ok? Então, while significa enquanto e wait é o verbo esperar. E aí nós temos, finalizando aqui, o with, né? Que é with, língua no meio dos dentes pra fazer o som do TH em inglês. With, com, né? She sleeps with her teddy bear every night. Então, teddy bear é ursinho de pelúcia, tá? Então, e every night seria toda noite. Without, tá? Without já é o contrário de with. Significa sem, tá? With, com, without, same. I want, I don't want to go without you, tá? I don't want to go without you. Então, outra frase aí pra gente praticar e vocês traduzirem durante a aula. Continuando, slide number six. Adjetivos básicos. Então, aqui a gente tem uma lista de adjetivos do lado direito. O que tá do lado esquerdo é o oposto do que tá do lado direito. Então, nós temos aqui, ó, beautiful, ugly, chip, expensive, light, heavy. Light é heavy e light pode ser leve e pode ser claro também. Por isso que aqui no oposto tem heavy e dark. Então, o oposto de leve, né? De light como leve é heavy. E o oposto de light como claro é dark, né? Que no caso seria escuro. Near, far. Happy, sad. Tall, high. Short, low. Então, eu tenho tall e high, os dois significam altos. Tall, a gente usa mais pra pessoas, tá? A gente pode até falar tall building, né? Um prédio alto. Mas, normalmente, a gente vai usar pra pessoas. E high, pra coisas. Short, mesma coisa. Short, pessoa. Pessoa baixa. She, short. Ela é baixinha. Low já é pra coisas, tá? Então, the music is low, por exemplo. A música está baixa. Já pra música alta, já não uso high, tá, gente? Só essa diquinha aqui no meio. Quando a gente vai falar que a música tá alta, a gente vai falar assim, the music is loud. Loud é L-O-U-D. L-O-U-D. Loud. Good, bad, né? Esse aí é bem básico. Smart ou dumb. Também, burro pode ser stupid, tá? Dumb e stupid. Nice. Boring. Cold. Hot. Fast. Slow. Big. Small. Full. Empty. Right. Então, right pode ser correto, certo. E pode também ser direita. O wrong é errado e o left é esquerda, né? Então, o right, como ele tem duas traduções, eu coloquei os dois opostos ali também na lista, tá bom? Aqui, no slide number seven, a gente tem palavras que a gente pegou desses vocabulários que a gente viu agora. Dos verbos, das palavras de ligação, dos adjetivos. Então, nós temos 20 palavrinhas aqui, vocês vão escolher 10 dessas e fazer 5 frases, tá? Então, vocês têm que usar aí essas palavras dentro de 5 frases. Não são todas as palavras. Eu vou pedir pra vocês escolherem 10 dentro dessas 20, tá bom? Então, a gente vai praticar isso na aula também, pra vocês saberem usar direitinho tudo que vocês aprenderam. Seguindo em frente, nós temos slide number eight, dialogues. Nós temos two dialogues, ok? Eu vou ler pra vocês sem ficar falando o nome dos personagens pra ficar mais dinâmico, tá bom? E aí, vocês só vão acompanhando a pronúncia, ver se vocês entendem direitinho. Então, vamos lá. Dialogue number one, going on vacation. Então, going on vacation seria saindo de férias, tá? Going on vacation. Hey, Mandy. How are you doing today? Fantastic. Nice. Seems like you are in a good mood. Yes. It's because today is my last day at work before my vacations. What are the plans? We will travel to London. Sounds fun. I always wanted to visit London, so I'm super excited. By the way, when are you going on vacation? Only next year. I see. Poor thing. It's okay. It's a new job, so I have to settle down first. Anyway, enjoy your vacation and safe travels. Thank you so much. Bom, tem algumas coisinhas aqui pra eu falar. Por exemplo, esse safe travels, eu nem coloquei a tradução porque ao pé da letra seria viagens seguras. Mas seria o correspondente de tipo boa viagem, como a gente fala em português, tá? Então, a gente tá desejando que a pessoa tenha uma viagem segura, que ela chegue em segurança, né? Mas não é uma coisa que a gente costuma fazer em português, né? Falar, viagem segura, tem uma viagem segura. Não, a gente fala, tem uma boa viagem. Bom, mas em inglês eles usam safe travels, então você, se tem algum amigo gringo viajando, você pode falar pra ele safe travel. Safe travels, ele vai achar legal. Bom, continuando aqui, nós temos o dialogue number two. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a minha câmera, porque senão eu não vou enxergar o diálogo. Bom, dialogue number two. Are you okay? Então, essa pergunta, gente, are you okay, a gente faz quando a gente tá vendo que a pessoa não tá bem. Sabe quando alguém tá, sei lá, parecendo doente, parecendo triste, você vai perguntar, tá tudo bem? Sabe quando você pergunta assim em português? Em inglês, a gente pergunta, are you okay, né? Você tá bem? Quando a pessoa aparentemente não está bem. Bom, aqui é uma conversa entre Freddy e Tina. Então, vamos lá. Hello, Tina. What's up, Freddy? Nothing much. What about you? Are you okay? Not really. What happened? You look pale. I have a headache. Did you take any medicine? Not yet. I think I'll lay down for a minute. You should go to the doctor. No, it's nothing. I just need to rest a little bit. Is there anything I can do for you? Maybe some tea? Yeah, I think tea is a good idea. Here's your tea. Hope you feel better. Thanks. E, encerrando slide number nine, we have vocabularies. Então, vamos lembrar um pouquinho dos vocabulários que a gente aprendeu aí em algumas dessas aulas. Aqui a gente vai ver appliances. Appliances são eletrodomésticos. E parts of the house, né? Partes da casa. Então, vocês vão ver que tem o desenho aí e o nome em cima, do lado, no meio aí próximo ao objeto. Bom, a gente tem aqui nos appliances, né? Que são os eletrodomésticos. Vamos começar ali com a coffee machine. Embaixo da coffee machine, que é a cafeteira, né? Nós temos o washing machine, que é a máquina de lavar. Embaixo, nós temos o iron, que é o ferro de passar. Aqui, mais pro ladinho, nós temos o vacuum cleaner, que é o aspirador de pó. Lá embaixo, mixer. Subindo um pouco ali, em vermelho, bem grande no centro, nós temos a fridge, que é a geladeira. Também pode ser refrigerator. Do lado, aqui mais pra baixo, nós temos o blender, que é o liquidificador. Depois, o stove, que é o fogão. Embaixo, nós temos o toaster, que é a torradeira. E sewing machine, que é a máquina de costura. Do lado direito, on the right side, nós temos parts of the house, tá? Então, a gente começa com a chimney, que é a chaminé. Timmy, roof, que é o teto, né? O telhado. Window, janela. Balcony, é a sacada. Door, porta. Yard, jardim. Letterboxd, ou mailbox, que é a caixa de correio. Path, é o caminho, né? É a... Você pode dizer, é, é o caminho, né? Que você, ali pra entrada. Driveway, é o caminho que vai pra garagem, tá? Garage, é garagem. Aí, house, é a própria casa, né? Então, nós temos aí, parts of the house. Claro, vendo a casa do lado de fora, tá? A parte de dentro, vocês lembram, né? Nós temos living room, bedroom, kitchen, laundry room e bedroom, né? E, por último, nós temos o video vocabulary. Então, o vídeo é o seguinte, são 100 perguntas. Vocês vão ver que depois eles vão repetir as perguntas. Então, vocês só assistem até o final das primeiras 100 e pronto, tá? Na omissão de casa, vocês vão ter que responder algumas das perguntas que estão no vídeo. Então, assistam o vídeo, vejam se vocês conseguem entender direitinho, tá bom? E pratiquem, gente. Essa aula é pra vocês ficarem feras e não esquecerem mais o que vocês aprenderam, tá bom? Então, um beijo, é isso. Até a aula. Beijinhos.